E quem também está no país onde a superprodução Jezabel está sendo gravada é o Álvaro Garneiro. Em Tanger, no Marrocos, o nosso aventureiro conheceu uma gruta que, segundo a lenda, foi usada por um famoso herói de força sobre-humana, a Gruta de Hércules. Álvaro Garneiro está hospedado em um hotel de luxo de frente para as águas do Oceano Atlântico. Você tem essa praia deserta aqui na frente, né, a cidade toda abraçada, parece até Copacabana. E o mais legal aqui é que você está a 13, 14 quilômetros da Espanha. Aliás, a cidade de Tanger tem uma orla marítima das mais belas de toda a África. Além de uma rica e milenar história que remonta a uma das mais importantes civilizações antigas da humanidade, os fenícios, que foram os primeiros habitantes de Tanger. Eles viviam cerca de 2 mil anos antes de Cristo, onde hoje fica o Líbano, no Oriente Médio. Ficaram conhecidos como o povo do mar. E não à toa, já que eles dominaram o comércio por todo o mar Mediterrâneo por centenas de anos. E Tanger era uma das cidades litorâneas dominadas pelos fenícios. Andando pelas ruas de pedra do centro histórico de Tanger, é fácil encontrar influência fenícia. Como neste cemitério daquela época. Nunca vi um cemitério, né, escavado, né, cortado aqui, numa pedra natural dessa. O local possui 88 covas que foram escavadas entre os séculos 4 e 1 antes de Cristo. Hoje é um dos lugares mais procurados por quem quer ter uma bela vista do Estreito de Gibraltar. O local é marcado por uma placa. Eu precisei parar aqui para mostrar esse marco. Aqui, desse lado, você tem o Oceano Atlântico. E aqui, o Mar Mediterrâneo. Eles se encontram exatamente aqui. O Estreito de Gibraltar é o ponto onde os continentes da Europa e da África estão mais próximos. É ali também que as águas se encontram. Isso fica claro a olho nu mesmo, já que as águas do Mar Mediterrâneo são mais escuras. O Mar Mediterrâneo, ele tem um azul mais forte. E você consegue notar nesse ponto onde eles se encontram. Subindo por uma rua estreita do centro de Tanja, Álvaro chega a um casarão que é dos mais procurados por turistas por ali. O que eu vou mostrar para vocês hoje é a Vila Josefine. Um dos grandes segredos de Tanja. Ela fica no Monte Velho, uns 10, 15 minutos do centro de Tanja. Com uma decoração suntuosa, oito quartos e com uma história incrível. Vários elementos da arquitetura marroquina são vistos ali como o uso do branco e dos arcos. Lá dentro, predominam o conforto e o bom gosto. O casarão possui inúmeras obras de arte de artistas marroquinos e estrangeiros, conferindo aos espaços um ar muito particular. Cada ambiente tem uma surpresa. A decoração é muito carregada nos detalhes. Essa sala que eu estou aqui é uma sala original de quase 100 anos. Mas o que eu adoro aqui é que todo o revestimento tem um trabalho de madeira excepcional, que é feito à mão. Luxo na parte de dentro. E beleza na parte de fora. Aqui fora é o restaurante, né? Você nota que tem uma mesa de mármore, uma peça maravilhosa misturada com madeira. Esses vasos marroquinos e sempre cercado de muito verde. Uma diária no casarão de Tanja sai por cerca de 3.200 reais. A equipe dos 50 por 1 segue agora para a mais famosa e obrigatória parada turística de quem passa por Tanja. A Gruta de Hércules. A gruta tem duas entradas. Uma pela água e outra por terra. Essa é a Gruta de Hércules, um dos lugares mais visitados aqui em Tanja. O nome do lugar é baseado em um personagem importante da mitologia grega, Hércules, herói que tinha uma força sobre-humana. Segundo a mitologia, Hércules realizou algumas façanhas impossíveis de serem realizadas por meros mortais, como enfrentar feras selvagens e dragões com várias cabeças. São os chamados 12 trabalhos de Hércules. As lendas gregas dizem que Hércules, por isso que é o nome dessa caverna aqui, ele dormiu aqui antes de fazer o seu décimo primeiro trabalho. E tem áreas que você senta, tem áreas um pouco mais aprofundadas aqui, e ela vai... Olha aqui, esse aqui é outro tipo de área. Você passa aqui... E você tem uma visão inteira da caverna. Existem registros que dão conta que a gruta foi habitada 6 mil anos antes de Cristo. Olha o tamanho. Acredita-se que ao todo as galerias internas da gruta se estendam por 24 quilômetros. Nossa, você vai andando e tem um para. Isso aqui é tudo... É gigante essa gruta. Olha isso. Ao lado de Marit, Álvaro conhece outras partes da gruta, como essas pedras empilhadas que os fenícios usavam para fazer farinha e moer frutos e pequenas sementes. O que ele está falando aqui, tiravam essas... Né? É isso que eles cortavam. Eles cortavam isso aqui que ficavam essas rodelas. E como era feito? Colocavam um compasso aqui, faziam um círculo, e depois iam picando um pedaço, pedaço. Está vendo? E depois tiravam a pedra. Olha aqui a perfeição. Em alguns locais, se perde completamente a noção do clima ou da luminosidade lá de fora. Tudo por causa da profundidade. Aqui já não tem nenhuma interferência da luz exterior. É tudo escuro. Marit mostra um depósito de água da chuva cravado na montanha, construído pelos fenícios. Então tinha água para beber tranquilamente. Sim, sim, bebe. Olha a água gelada, gelada. Os fenícios gostavam mesmo de talhar desenhos nas pedras. Aqui é o mapa de Marrocos. Uma civilização tão antiga que já tinha um profundo conhecimento da geografia. É incrível que há mil anos antes de Cristo, quase 3 mil anos atrás, eles sabiam interpretar direitinho o mapa. É incrível. Álvaro conhece agora a entrada pelo mar da Gruta do Hércules. Mas não se trata de um buraco qualquer. Os antigos habitantes desenharam na pedra o mapa da África. Olha que interessante. Aqui é o mapa e aquele buraco ali embaixo, que está junto com o mapa, é a ilha de Madagascar. Mas o mapa também está ao contrário. Porque é para ser visto por quem está no mar chegando à gruta. Olha que interessante. Então, vendo o mapa de fora para dentro, você vê aqui, Madagascar está aqui. Aqui só tinha um buraco pequeno. E eles fizeram escavando os fenijos para fazer o mapa da África. É incrível. A viagem pelo Marrocos foi aberta com muito estilo e muita história. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.